De um gênio, a pessoa mais importante de minha geração Música recentíssima, nascida como ele Em Santo Amaro da Purificação, Bahia Não é como disseram, fiz meu próprio critério E me mantive no certo pelo caminho que eu quero ir Distante desperto fi, restante disperso chi No instante resta meus versos, que bola igual canabis Vai, pede bis, quem não entende que esse é o grande Big Bang de ideias Que alcançam de afeto pra ir, é longe de ir Mas os beat faz a ponte ir Me vi onde ninguém dá volta, piso antes isso É mais que o crime, já proporcionou, condicionou Mendes não me encantou, siga em meu caminho Toma, rendição é lona, soma, pô na zona de perigo Eu sei, rindo da lei, que põe justiça em coma Comportamento propício pra homem bomba No mic e no mais, é só mais um que o FC perdeu A vida cobre, cede, ou se desdobra ou perde Ou leva a sério ou vai viver Procurando Deus A alma limpamente, clara, terno, escuro Regi, eu cuido o movimento, eu não me incluo no movimento Eu tenho meus próprios meios de alcançar o que almejo Esses puto não tô entendendo, pra muitos eu sou do envolvimento E foda-se, paradoxal, gênio incompreendido Bandido dito como bandido, eu viro o jogo Claro que é sem contravenção Eu vou fugir do plano e pôr ação na imaginação Na hip noventa, boom, burrete, caixa, sample pulsando como pampata pro sol O sonho de Martin persistir Não vai ser então a fuga dos preto Pasmata os quilombo, resiste agora a casa grande vai cair de Bona enterrado, focado no que precisa ser feito Não o que devia ter feito A porra do governo sujo, tão sujo Quantos beats sujos são sujos Jogando sujo, o mundo é uma zona e a vida é uma puta Resulta no que eu executo, agrada rap Desculpa é que tudo que cês recusa, nóis recebe Procuro que elego leve fissura pra pôr em cheque A conduta de quem repete o que escuta como eco Fogo cruzado em meia, olhares que devem pra alguém O primeiro que passar vai levar ferro Falo pouco, sou quieto Atenção eu não peço, visão aprimore Com terceiro olho enxergo que outros não veem Outros só não veem porque tão cego Construindo o futuro, eu sou o arquiteto Constato externo, com espaço escasso Espero nada de apressar Eu quero só o que for meu, se não renego Elevo o que não vai colaborar com o meu progresso Eu sou complexo e pra acompanhar Tem que usar o cérebro Eu sou complexo e pra cá E agora vim, se não reino Eu sou complexo e pra acompanhar